Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... A simplificação de algumas raízes quadradas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual que é o valor da raiz quadrada de 12? Eu costumo explicar por aqui que basta você pensar em um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado, no caso, 12. Porém, se você pensar um pouco, vai notar que 3 vezes 3, quanto que é? Fazendo esta tentativa, você vai observar que 3 vezes 3 é apenas igual a 9. Como 9 é menor do que 12, 3 é menor que o número procurado. Agora, se você decidir multiplicar 4 vezes 4, você conhece muito bem a tabuada. Você sabe que 4 vezes 4 é igual a 16. Como 16 é maior do que 12, 4 é maior do que o número procurado. Então, o número procurado aqui está entre 3 e 4, sendo, portanto, um número não inteiro. Professor, já que a raiz quadrada de 12 não é um número inteiro, a gente ainda pode trabalhar com ela? A gente pode utilizar a decomposição em fatores primos para simplificar algumas raízes quadradas. Vamos lá! Deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 12. A gente coloca o 12, coloca-se um traço do lado e começa a testar a sua divisibilidade pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2 e, com certeza, 12 é divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. O 6 também é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, o 3, ele mesmo é um número primo, é ele que vem para cá. 3 dividido por 3 é igual a 1. Isso aqui significa que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. E a gente vai organizar esses fatores da seguinte maneira. A gente vai agrupar os fatores repetidos de 2 em 2, formando potências. Observe, 2 vezes 2 é 2². Aqui está. E a gente ainda vai multiplicar por 3. A gente pode até dizer que 12 é igual a 2² vezes 3. Como a gente quer simplificar a raiz quadrada de 12, a gente vai calcular a raiz quadrada dessa expressão que temos do lado direito da igualdade. Agora, fazer isso é muito fácil, porque quem está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada sai perdendo o expoente. Então, esse 2² vai sair apenas como 2 e dentro da raiz quadrada ainda vai ficar o 3. A gente pode até dizer que a raiz quadrada de 12 é igual a 2 raiz de 3. Isto é, 2 vezes a raiz quadrada de 3. E essa é a forma simplificada desse radical. Espera aí, professor. Você está dizendo que se eu multiplicar 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, eu vou obter 12? Exatamente. Veja só. A ordem dos fatores não altera o produto e eu posso agrupá-los como quiser. 2 vezes 2 é igual a 4. Aqui está. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Só que você sabe que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aqui está. E você sabe que 4 vezes 3 é igual a 12. Viu só? 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 é mesmo igual a 12. Então, a raiz quadrada de 12 é igual a 2 raiz de 3. Vamos anotar. A forma simplificada para a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. E aí, será que você entendeu mesmo? Tente repetir o processo com a raiz quadrada de 405. Tentou? Agora confira com a gente. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos brincar agora com o número 405. Eu vou começar fazendo a sua decomposição em fatores primos. 405 não é divisível por 2, pois ele termina em 5. Um número para ser divisível por 2, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Será que 405 é divisível por 3, que é o próximo número primo natural? Eu vou dizer que sim. Basta observar se a soma dos algarismos é divisível por 3. Veja só. 4 mais 0 mais 5 é igual a 9. Como 9 é divisível por 3, 405 é divisível por 3. E eu já vou colocar o 3 bem aqui. Agora, 405 dividido por 3 dá 135. Se você precisar, faça divisão em um cantinho. Será que 135 ainda é divisível por 3? Vamos somar os algarismos e ver se a soma é divisível por 3. 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. Como 9 é divisível por 3, 135 é divisível por 3. 135 dividido por 3 é igual a 45. Se você precisar, verifique. 45 também é divisível por 3, até porque 4 mais 5 é 9, que é divisível por 3. Então, 45 é divisível por 3. E 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 também é divisível por 3. Se você quiser verificar, veja que 1 mais 5 é 6. Como 6 é divisível por 3, 15 é divisível por 3. Mas esse você já sabia da tabuada. Você sabe que 15 dividido por 3 é igual a 5, até porque 5 vezes 3 é igual a 15. O 5, ele mesmo é um número primo. Então, é ele que vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou, pois no pé da coluna da esquerda temos o número 1. A gente pode até dizer que 405 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Agora, vamos simplificar a raiz quadrada de 405. Vamos em frente. A gente pode dizer que o número 405 é igual ao produto de todos esses fatores aqui, mas a gente vai agrupar os fatores repetidos de 2 em 2, pois queremos simplificar a raiz quadrada. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aqui está. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aqui está. E ainda temos esse 5 aqui. Podemos até dizer que 405 é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. A gente quer simplificar a raiz quadrada de 405. Basta calcular a raiz quadrada disso tudo que nós temos aqui. Vamos em frente. Quem está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada sai perdendo o expoente. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. E dentro da raiz quadrada sobra apenas o 5. Beleza? Estamos quase terminando. Como 3 vezes 3 é igual a 9, aqui está. Ficamos então com 9 raiz de 5. A gente pode até dizer que a forma simplificada para a raiz quadrada de 405 é 9 raiz de 5. Vamos anotar. Aqui está. Será que você aprendeu mesmo? Tente simplificar a raiz quadrada de 1.008. Qual foi o resultado que você obteve? Eu espero que você tenha conseguido. Agora vamos trabalhar com essa raiz quadrada. Deixa eu apagar isso tudo aqui. E a brincadeira agora é com o número 1.008. Vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. E logo em seguida dar continuidade ao processo. É claro que 1.008 é divisível por 2. Ele termina em 8, né? A metade de 1.00 é 500. A metade de 8 é 4. Então o resultado é 504. 504 também é divisível por 2. A metade de 500 é 250. A metade de 4 é 2. Então o resultado é 252. 252 também é divisível por 2. A metade de 200 é 100. A metade de 52 é 26. Então o resultado é 126. 126 também é divisível por 2. A metade de 100 é 50. A metade de 20 é 10. A metade de 6 é 3. 50 mais 10 mais 3 dá 63. Se você precisar, verifique que de fato 126 dividido por 2 é igual a 63. 63 não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Que é o próximo número primo natural. Como 6 mais 3 é 9. E 9 é divisível por 3. Então 63 é divisível por 3. E de fato 63 dividido por 3 é igual a 21. 21 é divisível por 3. A gente conhece da tabuada que 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 ele mesmo é um número primo. Então é ele que vem para cá. 7 dividido por 7 é igual a 1. E essa parte acabou, pois finalmente obtemos 1 aqui no pé da coluna da esquerda. Isso significa que 1.008 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 7. Mas a gente vai agrupar os fatores repetidos de 2 em 2. Vamos lá. A gente vai dizer que 1.008 é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. Prontinho. Então para simplificar a raiz quadrada de 1.008, basta simplificar a raiz quadrada disso que nós temos aqui do lado direito da igualdade. Vamos em frente. Quem está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada, sai perdendo o expoente. Esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. E dentro da raiz quadrada ainda fica o 7. Ótimo. Para concluir, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então o resultado final é 12 raiz de 7. Ótimo. A forma simplificada para a raiz quadrada de 1.008 é 12 raiz de 7. Vamos anotar. A forma simplificada para a raiz quadrada de 1.008 é 12 raiz de 7. E aí, você aprendeu? Se você aprendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente simplificar a raiz quadrada de 2.475. Deixe um comentário com a resposta que você obtiver. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.